E aí galera, aqui fala o Miguel e hoje, nesse vídeo, eu vou jogar com o tão grandioso, com o tão perfeito, com o tão forte, com o tão famoso Dódrio Eu finalmente, ele finalmente eu vou por moeda, tá 14 mil e eu tô 14.390, vai dar certinho, vou ficar com 390 moedas? Vou, vou ficar pobre? Vou, eu vou pegar o Dódrio? Com certeza Bora pegar esse bichão, tá na hora Comprei Isso, olha isso, que bicho lindo, mano, que bicho lindo, uhul, bora jogar Aí gente, eu já peguei o Dódrio, que bicho lindo, mano, o Dódrio, o Dódrio, mano Você já viu o Dódrio no jogo? Já viu, né, talvez, mas olha isso, mano, nossa equipe tá perfeita A árvore sombria pra proteger o gol, o Ganga pra acabar o pessoal na porrada, o Snorlax, o Tancão, o Pikachu e eu de Dódrio, né, mano Aí sim, gente, começou aqui, ó, eu tô com o Dudu, Dudu, tô com picada, ó, nossa, vral, vral O Dudu é muito feio, mas o Dódrio é maravilhoso Ataque rápido, deixa eu ver Mata, morre, morre, seu safado, morre, morre Aê, morreu Aê Meu Deus, esse bicho é muito feio Morre, Ivy, morre, morre, morre Morre Ivy safada Não Tá bom, tô de boa Caraca, essa ideia é forte, hein Tô pensando que é quem, ô Nossa, o Pikachu só deu Vral Ih, triataque, meu filho, triataque Nossa, errei três Nossa Eu virei Dódrio Dódrio Dódrio, nossa Tô tão animado que eu até Que eu até errei os nomes aqui Meu Deus O Nil, não, não Morre Ele já tá carregado Vem pra cá, meu amigo Vem pra cima Eita, um já foi Ataque rápido Nossa, meu Deus, tô muito animado Finalmente chegou o Dódrio no jogo Aê Fala Uhul Pá Nossa Caraca, meu, tô pegando de um Dódrio Não deixa Meu Deus, eu morri Eu morri um pouquinho Bora voltar lá, né, meu filho Que eu não sou bom nem nada Meu Dódrio Acho que eu vou aqui no meio O pau um pouco Depois que eu o pau, eu volto Gente, vocês não acreditam Eu tava aqui no meio farmando E a outra equipe se rendeu Vocês não acreditam A outra equipe se rendeu Meu Deus Então é isso Eles se renderam e a gente ganhou Mas bora outra Então, gente, eu vou mais rápido aqui Porque se eu ir mais uma padrão Vai ficar muito longo o vídeo A gente carregou aqui Bora lá É, já vou de bicada Que eu vi que é muito apelão Fau Vrau Tá aqui rápido Vrau, mano Vrau, vrau Vrau Eu tava passando duas vezes Eu não sabia disso Vrau, mano Vrau, vrau, vrau Não, não deu a evoluir ao mesmo tempo Ó, ó Vrau, mano Vrau Triatar Meu Deus Já evoluí? Eu sou muito louco O que é isso? O botão de fuga Nossa Não, eu vou dar sem a toa, hein Não, não Me ajuda Nossa, gente Seus desumildes Acho que eu vou pôr um pouquinho no meio Pessoal, eu vou pôr daqui Eu tomei um pau lá Mas eu já fugi aqui Nossa Acho que eu vou lá embaixo Tentar matar o bicho lá Nem sei que nada Meu Deus O botão Vrau Vrau, vrau, vrau Vrau Uhul Só vai, meu filho Só vai Deixa eu marcar 40 pontos aqui primeiro Eita Meu dó Tá muito forte Alguém me segura Por favor Alguém me segura Caraca Isso apareceu Vou lá matar E aí Ó, ó Vem Vem, vem, vem Caraca Outra Nossa Só foi A gente já tá indo Olha aí só Nossa Só foi Nossa Gente Pra que humilhar Vai Vai de sirena Eu nem sei Provincial você direito Desculpa, meu filho Nossa Conseguiu matar Parabéns, parabéns Uma salve de palmas Uma salve de palmas Acho que eu vou lá Ah, acho que eu vou pra cá Foi volto Caraca Nossa, a gente tem golzinho Eles tão com um gol só E a gente tá com um gol só Que golaço Morre Morre Pum Morre, meu filho Morre Só aceita O seu futuro Nossa Escapei Escapei Escapei, mano Acho que a gente ganha Acho que a gente ganha Acho que a gente ganha Por favor Por favor, por favor Fala que a gente fez pelo menos um gol a mais que eles Ah, não Mano Ah, mas tá bom O Dodra é muito bom? É muito bom Ainda mais que Não O movimento da atila é muito roubado Você vai Pá Com toda a força em cima dele Em cima do cara Dá um danão E ainda o tri-ataque O chute duplo É muito roubado Então galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Não se esqueça De se inscrever E Dá o like Que eu tô precisando É Então foi isso O Dodra é muito roubado Se você tiver dinheiro Compra ele Porque vale super a pena Ele só não tem Muita vida Mas tirando isso Mano O bicho dá um dano Destruidor Mas é isso O vídeo Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Falou E Fui Tchau 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 Tchau